Tudo bom, pessoal? Hoje é aquele vídeo que eu gosto muito de fazer, que são respostas às perguntas dos inscritos. Muitas das perguntas que são deixadas nos vídeos ou no Instagram da Toledo e Associados, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Quem não segue ainda, siga. Muitas pessoas mandam perguntas e a gente acaba respondendo. Vamos falar hoje aqui sobre visto E2, sobre visto P, sobre visto O, sobre visto F. E nós vamos colocar aqui qual vai ser essa estrutura nova que todo mundo tá falando aí sobre entrevistas, né? Vai ter um endurecimento aí nos quesitos pra aplicação de visto de turismo. Como é que vai ser isso daí? Vou trazer pra vocês. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o minuto de cada um dos assuntos pra que vocês possam ir direto lá. Caso você não tenha interesse por um, vai ter interesse por outro, vai direto no minuto que você quer saber e você vai ver lá a informação daquele visto. Quero agradecer aqui todos de antemão pelas pessoas que já se inscreveram no nosso Congresso Internacional, que vai acontecer na semana que vem, dia 23, 24 e 25, pela OAB. Agradeço demais ao doutor Richard Geraldo, que tem dado um show aí nessa questão da organização. Muito obrigado, doutor Richard. Muito obrigado, doutor Felipe Maluli, que é presidente da nossa Comissão de Direito Internacional e Relações Internacionais da OAB São Paulo, que tem feito um trabalho sensacional. Nós vamos ter a publicação de um livro com relação a todos os palestrantes, né? Quando isso estiver pronto, eu trago aqui pra vocês, quem quiser fazer download do livro, vai ter ali um resumo de cada uma das pautas, de cada um dos assuntos, de cada um dos temas que foram tocados ali. E esse livro vai ser publicado diretamente pela Ordem. Então, eu agradeço demais a cada um de vocês que se inscreveram, que já tem ali recorde de inscrição de todos os eventos, nesse sentido, que já foram feitos pela Ordem. Então, eu agradeço demais o carinho de todos vocês e fico muito feliz pelo prestígio. Vamos lá, vamos às perguntas pra que a gente também optimize o tempo do vídeo. Samara Leite pergunta, Visto E2 pode ser pedido através de uma franquia? Samara, ele pode sim. A gente, eu já toquei esse assunto aqui. O fato de eu não ter uma simpatia pessoal pela questão de franquias, não quer dizer que o visto não possa ser aplicado ou que isso é um mau negócio. Não é, não. É que eu acho que eu cresci dentro de empresa. Eu não consigo me ver atrelado a um manual de instruções de como eu devo administrar a minha própria empresa. Eu não consigo me enxergar recebendo ordem de uma mantenedora, por exemplo, de uma empresa mãe, onde eu tenha que cumprir uma determinada regra da qual eu posso ter não concordar com ela ou talvez eu possa ter uma ideia melhor pra fazer. Então, eu particularmente não gosto, mas não quer dizer que é um mau negócio. Nós temos diversos casos de E2 que foram aplicados através de franquias. Muitos deram sucesso, sim, com certeza, absoluta. É uma coisa super bacana. Mas eu prefiro fazer de outra forma, de fazer algo criado zero, começar do zero, com a cara do empresário, com o jeito do empresário, com os vícios do empresário, e não com os vícios de uma franquiadora. Eu, particularmente, prefiro isso. Mas é um bom negócio e é possível, sim, para o visto E2. Paulo Ferruti pergunta, Posso pedir visto EB3 dentro dos Estados Unidos com visto F1? Isto pode impactar negativamente no meu visto F1 se o EB3 for negado? Paulo, pode. Eu costumo dizer sempre para as pessoas que você acumular vistos não é uma boa ideia. Você regredir vistos também não é uma boa ideia. Porque isso vai ficar ali mostrando no seu prontuário. Vou dar um exemplo. Você está com um visto F pedindo no consulado, dizendo que você tem intenção de estudar. Aí você recebe uma proposta de emprego e você se candidata a ela e faz o processo de EB3. Você vai pedir o prevailing wage, vai ter uma série de coisas lá que a empresa vai solicitar para você. Aí vamos dizer que esse processo não dê certo, isso aí é negado. Vai impactar no seu visto F necessariamente? Não. Não. Não quer dizer que vai impactar necessariamente. Mas vai ficar no seu prontuário ali, vai ficar nas suas informações, se você puxar seu FOIA você vai ver, que você passou por um processo de imigrante, ou seja, você tinha a intenção de ficar permanentemente dentro dos Estados Unidos, e que esse visto foi negado. Então quer dizer, se você for pedir algum outro visto, até mesmo um visto de turismo futuro, onde você vai renovar, essa informação vai estar ali. Que você já teve intenção de ficar permanentemente dentro dos Estados Unidos. É certeza que eles vão olhar isso com maus olhos e que isso vai impactar na decisão e negar até um visto de turismo para você? Não, não necessariamente. Mas dependendo do agente, ele pode sim olhar com maus olhos e pode sim negar o seu visto, imaginando que a sua intenção, na verdade, é ficar definitivamente dentro dos Estados Unidos. Então toma um pouco de cuidado com isso, né? Vê direitinho como você vai fazer, conversa direitinho com a empresa, ver se realmente está tudo dentro dos conformes, para minimizar a possibilidade da negativa desse seu visto de imigrante. E aí sim, você pode fazer de uma forma um pouco mais tranquila. A Lívia Moreira pergunta. Sou atleta de jiu-jitsu e quero treinar nos Estados Unidos por um ano. Qual o visto que devo fazer? Lívia, nós temos muitos, muitos, muitos clientes na mesma situação que você. Não só de jiu-jitsu, de jiu-jitsu, de praticantes de tiro, de outros atletas, ginástica olímpica. Nossa, nós temos muitos vistos P solicitados. No seu caso, é o visto P que eu indico para você. O visto P, ele tem uma série de situações. Você pode, inclusive, pedir uma autorização de trabalho, se você for trabalhar para essa empresa, tá? Então, vamos dizer, você vai treinar. Eu não entendi se você quer treinar, de você receber o treinamento, de você estar sendo contratado por uma academia para dar o treinamento para alguém. Então, vamos dizer que você está sendo contratada. Você vai ter uma autorização de trabalho para trabalhar para essa academia. Se você for fazer o mesmo trabalho para outra academia, ou para um outro clube, ou para uma outra situação, você pode pedir múltiplos contratos, ou seja, são múltiplas autorizações de trabalho dentro de um mesmo visto. Mas você precisa dizer todos esses contratos para onde você vai trabalhar através do seu visto P. O visto P, ele dá direito, sim, a trabalho. Obviamente, você vai poder receber dinheiro, vai ter seu social security, vai ter uma série de coisas. E você pode trazer seu cônjuge, né? O seu marido, os seus filhos, vem junto dentro do seu visto P, que obviamente é um visto de não imigrante, é um visto temporário. Você pode depois aí pensar em uma possibilidade futura de pedir aí um outro visto que te dê o green card. Mas o visto P por si só é um visto de não residente, é um visto temporário, onde você vai poder fazer as suas aulas, ministrar as suas aulas, ou receber o treinamento que você gostaria. Renata Pacheco pergunta. Visto EB2 com oferta de emprego pode ser solicitado enquanto eu estou no Brasil, ou eu já preciso estar trabalhando na empresa nos Estados Unidos? Renata, isso é uma confusão, tá? O visto EB2, ele é uma oferta de emprego. Quer dizer, você não está trabalhando na empresa necessariamente. O que pode acontecer é que você recebeu, por exemplo, um L1, ou um TM Visa, ou um, sei lá, um outro visto, ou você está dando um OPT, e você está trabalhando nessa empresa, e aparece uma vaga para a contratação de um determinado profissional dentro dessa empresa, e aí você passa a trabalhar para ela depois de aprovado o seu EB2 nessa categoria, porque antes você está trabalhando com outro tipo de visto de trabalho. Fora essa única exceção, eu não enxergo razão para você estar trabalhando dentro dessa empresa, certo? Então, assim, você tem que tomar um pouco de cuidado com essa situação. O EB2 pode sim ser protocolado com você no Brasil, mediante a oferta de emprego, mediante todos os requisitos de contratação, que são diversos, aí você precisa tomar cuidado com cada um deles. A empresa precisa fazer a oferta de emprego, e tem uma série de procedimentos aí que você precisa fazer. A gente pode até gravar um vídeo falando isso aí depois, sobre isso, porque realmente é muito detalhado, é um processo aí mais longo, às vezes, do que as pessoas imaginam, para chegar até o protocolo de um EB2 com oferta de emprego. Então, tirando essa situação que eu expliquei para você, você não deve estar trabalhando dentro da empresa, sob pena até de você aí já ter um outro visto, e isso aí parecer que estão querendo simplesmente regularizar uma determinada situação, certo? Não há problema se você estiver trabalhando com outro visto dentro dessa mesma empresa, mas, obviamente, se você estiver no Brasil, é mais adequado que essa empresa faça os procedimentos, e você estando no Brasil, e aí você pode ser contratada, sim, com certeza absoluta. Daniela Rosa pergunta, Penso em morar no Canadá, e fiquei sabendo que lá eles dão mais facilidades para brasileiros. É verdade? Daniela, a gente faz alguns processos para o Canadá, tá? Não são todos. Então, eu vou dizer para você que, pelo que eu tenho visto, o Canadá, ele tem em diversos lugares, diversas cidades, inclusive eles têm estímulos para que as pessoas migrem para lá e trabalhem lá. Eles dão, sim, diversas oportunidades para isso. Inclusive, para estudantes que querem ir trabalhar, inclusive em algumas outras situações, tem uma série de facilitadores, realmente, no Canadá. O Canadá, ele tem uma taxa populacional decrescente, então eles precisam dessa migração de novas pessoas para que a população ativa continue produzindo, gerando economia e gerando riqueza e movimentando todo o país, porque senão, realmente, eles vão chegar num momento em que vão ter muitos idosos, dependendo aí da seguridade social, da aposentadoria, do dinheiro que recebem da aposentadoria, e não vão ter dinheiro sendo injetado na economia e até mesmo no próprio social, onde ele poderia pagar essa aposentadoria desses idosos. Então, é necessário que façam isso, sim. O Canadá tem uma série de facilitadores. Mas o Canadá também tem uma série de dificuldades, que a gente vai ver aí, primeiro, pela questão do clima, segundo, pela questão da língua. Nós temos aí muitos brasileiros que falam inglês, mas nem tantos assim falam o francês. Então, nós vamos ter aí uma série de probleminhas aí que acabam dificultando. Facilitam por um lado e dificultam pelo outro. Gosto muito do Canadá, é um país sensacional, um país fantástico, adoro, adoro, adoro o Canadá. Veja direitinho aí pra onde você quer ir, com certeza você vai achar nessa cidade quais são as necessidades que eles têm em razão à sua profissão, à sua intenção ou à sua vontade de migrar. Roberto Luiz pergunta, sou advogado no Brasil e penso em me mudar para Portugal no final deste ano. Posso advogar lá também? É verdade? É verdade. Eu mesmo fiz isso. Você pede na ordem na qual você é inscrito o PEC, né, eles vão te dar uma pasta, eles sabem quais são todos os documentos, você fala, olha, eu quero pedir a minha inscrição na OAP. E aí você pede o PEC, eles vão montar pra você com todo o seu histórico, os testes que você fez, a prova que você fez, histórico escolar, tudo que eles têm ali, eles vão montar de acordo com o que é pedido em Portugal. E aí você vai na ordem de Portugal, tem que ser pessoalmente, você vai lá na ordem de Portugal e pede a sua inscrição. Se você for cidadão de algum país da comunidade europeia, ok, você vai assinar ali, vai fazer a sua inscrição, vai pedir a sua aprovação, eles demoram um tempinho, levam o seu nome ali, acredito que seja o Conselho de Ética, fazem a aprovação, fazem a homologação e fazem a sua inscrição. Se você não for cidadão de um país europeu e você é só brasileiro ou não faz parte da comunidade europeia, você vai precisar de um advogado português com o endereço em português, assinando junto com você e te referenciando ali para a ordem de Portugal. Aí depois o procedimento é exatamente o mesmo para que você possa fazer a sua inscrição. Então é bacana sim, com certeza absoluta, se você pretende advogar lá. Existe sim esse convênio, essa parceria da OAB com a OAP, é muito bacana, vale a pena você fazer com certeza absoluta. Bom, eram essas as perguntas, agradeço demais a vocês que sempre participam, deixam perguntas, se tiver dúvida, deixa. Se eu não responder na hora, eu vou responder com certeza absoluta num vídeo de perguntas e respostas que com certeza acaba respondendo para muitas outras pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.